do Rondô no Paraná. Grande chance, hein? Aí o Alisson contra o goleiro. Foi pra bola, bateu! Gol! Do Marechal Futsal! Alisson Feroz, 55, faltando 3 e 28, abrindo o placar 1 pro Marechal, 0 pro Minas, Paulinho Japonês. Bateu muito bem, bateu cruzado, o Anderson ameaçou de ficar atrás, acabou subindo, sempre quando sobe dá um pouco de referência pro batedor, mas ele tirou muito bem em cima do ombro esquerdo do Anderson, bateu muito bem, firme, cruzado, um golaço do Alisson Feroz, que é aquilo que a gente falou, a importância também do jogador acompanhar o seu marcador, jogar sem bola, o João Machado acabou travando aquela bola, acabou gerando a falta. pra esse golaço aí do Alisson Feroz, 1x0 pra equipe do Marechal, Maurício. Encheu a bomba, né, na canhota, chuta bem, bate bem na bola, 1x0. E ele que vinha chutando muitas vezes pro gol. Com a marcação de pênalti. Fiquei em dúvida também do pé, mas... Aí vem ele, Maia, vai pra bola, bateu! Gol! Do Minas! Maia, número 7, empata o jogo. Tudo igual, 1x1, faltando 41 segundos e meio pra acabar o primeiro tempo. Paulinho, japonês, que paulado, hein? Bateu muito bem, né, o Obini escolheu o canto certo, ó, mas a bola passa em cima do ombro esquerdo, sem chance, pro Obini, a bela batida do Maia. E o Minas, que melhorou bastante nesses minutos finais, acaba conseguindo um empate, né, num pênalti ali, numa disputa de espaço entre o Bruno e o jogador do Minas, e o Maia, com muita qualidade, empata o jogo nesse finalzinho. Em cima, ó como o Anderson já pega a bola rápida, né, ó. Olha, olha, olha aí o gol! Gol! Do Minas! João Lucas! Uma saída rápida. Lá atrás do Anderson, ela pega no paredão e já lança. Aí, o Obini falhou, né, teve um desvio. Ela bateu, quer ver, ó? O goleiro lança, ela bate na perna do João, quer ver? Olha lá! Ele deu um tapinha, sem querer encobrir o goleiro, ou querendo, né? O fato é que ele faz o gol da virada do Minas, 2x1. É que teve um desvio também no Kaique, se eu não me engano, né? Mas, o Maurício Bonato, lembra do comecinho do segundo tempo, que a gente falou que os quatro jogadores do Minas saíram. Mandou um toque por trás, a arbitragem deixou correr. Aí, batido, escanteio, chute! Que golaço! Gol! Golaço, Murilo! Tudo igual, Marechal 2, Minas também 2. A bola rolada no meio da quadra, ele acertou na gaveta, saca só, ó! O Biro golou, onde ele pega? Onde ela vai? Não deu nenhuma chance pro Anderson, tudo igual, faltando 11, Paulinho japonês. Ó, batida seca do Murilo, ó, chapada, né? Muita gente na frente do Anderson. O Murilo, como a gente falou, é aquele jogador que tem qualidade técnica, né? Muita visão de jogo, chuta bem, tem um passe bom. A paulada que ele pega, né? Chapado, um golaço. O Minas vai trabalhando. Tentou limpar o Vitinho, perdeu pro Murilo. Ele chegou aí de frente, bateu! Gol! Do Marechal, Murilo de novo! É a virada e os dois dele pra virar rapidinho. Menos de um minuto de um gol pro outro, faltando 10 e 14. Vira o Marechal em casa, 3 a 2, Paulinho japonês, a saída errada, deu bobeira. Ali o Vitinho. É, mais uma saída errada, recuperação do Murilo, ó. Ninguém chega, chega atrasado e o Murilo dá mais uma chapada, né? Agora, rasteiro, ó. Bateu ali no canto esquerdo do Anderson, no pé da trave, mais um belo gol do Murilo. Mais uma jogada de técnica, né? Que a gente tem falado do Murilo durante o jogo. 3 a 2 com dois golaços do Murilo.